Fala Goderiano, beleza? Eu sou o marido da Yuna e hoje nesse vídeo eu vou upar a conta dela aqui O vídeo aqui tipo é específico pra classe de invocador, então se você quiser jogar de invocador Ou se você quiser saber como jogar contra o invocador, esse vídeo é pra você, beleza? Aqui agora eu peguei a combinação que dá mais crítico, né? Então ela vai bater mais e vai tancar mais porque isso aqui aumentou Eu não vou estar upando agora o elevar dela, tá? O elevar até vou na verdade Só não vou estar upando os apitos porque tem muita coisa pra usar e tem pouco tempo aqui pra fazer tudo Então eu tenho que liberar algumas coisas aqui ainda nesse vídeo Deixa eu liberar logo agora porque senão vai dar tempo não Aqui na parte do social, a incubadora falta liberar, então vou liberar agora aqui, ó Deixa eu ver quanto gasto falta pra completar Tá R$2.960,00, então falta basicamente R$9.040,00 Falta R$9.040,00, então eu vou liberar aqui também mais espaços de higiene Porque ela só tem 3, eu vou liberar mais 3 aqui porque são baratinhos os primeiros Ó, R$300,00, R$500,00, R$700,00 Cadê? Isso aqui já é R$900,00, isso aqui eu vou deixar Depois ela... depois a gente libera isso aqui em outra ocasião Nesse momento aqui como ela quer tancar mais, então ela tem que ter mais imunidade no Exo Pra completar as gemas que são liberadas no Exo nesse momento, essas 9 aqui, ó Você gasta tipo umas 9.000 gemas em bênção Tipo, não tem também a habilidade do dragão, tá gente? Eu vou fazer isso em outro evento também Porque ela não tinha trocado no evento do bolo Eu vou esperar pegar lá pra depois vir pra cá Então assim, aqui agora tá faltando quanto? Tá faltando... 8.000, quer dizer, R$7.540,00 Então eu vou comprar R$75,00 Benção aqui Cadê? R$75,00 Benção R$75,00 Benção R$11.960,00 E agora falta R$40,00 Então agora nesse momento aqui, ó Eu já vou pegar espaços na mochila R$40,00, eu uso R$20,00 aqui E vou usar R$20,00 nessa parte de dentro Então aqui completou agora os R$12,00K de gastos, tá? R$12,00K certinho Eu vou coletar isso aqui, ó E vou trocar também aqui no evento Nesse evento aqui, gente Eu quero pegar um instrumento pra ela Então eu vou tá trocando Tanto esse aqui, ó Que é bem importante você ter, né? Tipo, na verdade é crucial que você tenha E vou trocar isso aqui Aí amanhã eu troco nisso aqui de novo, ó Porque como eu já falei no evento No vídeo do evento pra vocês Isso aqui você tem que comprar sempre, tá? Isso aqui depois você precisa bastante Então aqui na deusa Eu vou fazer talvez o gasto amanhã nela Porque aqui já foi feito quanto? Acho que foi feito três vezes ou quatro É, três vezes Ela perdeu um desse aqui, ó Então vou tá fazendo um gasto aqui Pra pegar mais 30 fragmentos dela Ou talvez não Mas essa deusa aqui é muito boa Então possivelmente sim Vou ver amanhã ainda, tá? Mas amanhã já não vou tá gravando esse Esse vídeo aqui mais Então daqui a quatro minutos Tem o reset aqui Eu vou tá fazendo esse restante do up aqui Depois do reset, tá, gente? Mas eu vou tá mostrando aqui ainda O que der pra mostrar E eu tô com calor aqui Que eu tô gravando Tipo, no quarto Que tá muito quente Muito quente mesmo Tipo, e eu não posso ligar o ventilador Porque senão vai ficar bugado A gravação, né? Vai ficar com o áudio muito ruim E eu quero deixar a gravação bem limpa pra vocês Então aqui tem 96 milhões de XP Deixa eu pular pelo menos os níveis aqui, ó Vai ficar com um poderzinho melhor Depois que terminar tudo, tá? Talvez até, tipo, faça um corte aqui Nas coisas que eu tô fazendo E eu mostro pra vocês Só como ficou depois Esse vídeo aqui vai ter que ser separado Em três partes, como eu falei, né? Porque ia separar em duas partes Que seria as gemas e a glória Só que como eu tô fazendo esses ups aqui Então não vai dar pra fazer dessa forma Eu vou ter que, tipo, sei lá Eu vou upar essa parte aqui Que eu tô upando os heróis do invocador Aí depois eu vou ter que fazer um vídeo Sobre a glória E um vídeo sobre a formação de gemas Então é bastante coisa Então, como vocês puderam ver aqui O dia já virou Eu vou fazer as coisas da conta aqui, gente Eu não vou tá fazendo as diárias, tá? Eu quero aqui só focar no up Então eu usei isso aqui Tipo, elevar Tipo, não deu pra elevar tudo Mas não importa tanto o destacado Então não tem problema Então eu vim aqui no treinar agora Vou focar aqui Tipo, vocês tem que escolher onde focar Exo ou Endo Exo ou Endo Mas assim, ó O que eu recomendo pra vocês De qualquer classe O que tá dando aqui, ó Mais dano, ataque, mortal e dureza Tá vendo, ó Todas as três aqui Só que Esses atributos ofensivos São pra Endo Então, tipo O Endo escalona com ataque Escalona com dureza Não escalona com mortal Mas assim Vale mais a pena você fazer o do Endo Pra depois ir pro Exo Aí, tipo Pra você saber Quanto você vai upar Depende de qual O andamento do seu servidor Como aqui é servidor novo Eu só vou até o ataque No máximo Depois eu vou pro outro Aí depois Quando o jogo estiver com ataque no máximo Eu volto pro que eu quero focar No caso aqui, o Endo Então se você tá no servidor médio Você foca Tipo, pra deixar o ataque máximo Dureza e mortal no máximo E quando você tá no servidor mais antigo Você foca em deixar tudo no máximo Tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui Também que vai ficar bem daorinha Só que eu não tenho uma outra conta Pra gravar agora não Então voltando aqui Eu vou tá usando de 10 em 10 Mas o correto mesmo, gente É que você use de 1 em 1, tá? Mas só que como eu tô aqui no vídeo Eu vou usar de 10 em 10 E vou pedir pro meu editor Acelerar essa parte Pra não ficar tão cansativo aqui, tá? Porque o vídeo já tá longo e tudo mais E eu volto E eu volto E eu volto Então nesse momento aqui, gente Eu voltei, ó Completou também aqui o ataque do Exo Tipo, ficou no máximo aqui o ataque Então eu vou voltar pro Endo Porque é ele que eu quero focar Então nesse momento aqui Eu vou tá focando mais Na dureza e no mortal Beleza? Então se baixar, por exemplo, o ataque Eu vou substituir mesmo assim Porque ele tá mais perto de completar Do que os outros Beleza? Então basicamente aqui, ó Tá difícil baixar ele Mas às vezes baixa, né? E também o mais dano Também vai ajudar nessa etapa aqui, tá? Então se subir o mais dano, por exemplo E diminuir os outros Eu vou tá também substituindo Porque... Porque, enfim É melhor Já que o mais dano demora mais pra upar Já que ele vai até 12 mil E os outros vão até 3.500 Ó, nesse momento aqui, ó Diminuiu 8 Diminuiu 3 Aumentou 9 Só que aqui aumentou também a dureza E a dureza é importante pra ajudar A bater crítico E a não receber crítico, né? Então vou substituir também Então aqui eu usei já o XP Dos heróis Usei o treinar E agora tá faltando usar o barra multi Só que como não tem nada Aqui, tipo, não tem os cristais de miragem É só quando eu pegar de novo, tá? Então aqui eu vou usar Depois eu vou ganhar algum HP Ataque Def físico e def mágica Só que nesse momento Tipo, não tá com E era melhor realmente pegar HB 70 E aí 1 na 60 Porque ganha 10 de PVP de cada uma No caso de cada uma das duas Aqui aumentou o crítico Aqui aumentou o HP Aí quando eu colocar lá o barra multi Vai aqui pra 1.200.000 Tranquilo De HP no ESA Então aqui eu já peguei Minha deusa Aí aqui nos gastos Eu vou fazer de novo Tipo 1.200 de gasto Outra vez eu vejo que Precise de gastar 3.000 gemas Aqui com alguma coisa Vou gastar também Mas provavelmente vai ser 1.200, tá? Então aqui, ó Na parte do pacto Eu vou pegar de novo Esse aqui Como eu tinha falado Que é importante E os outros eu vou deixar Para os próximos eventos Para ver se vem alguma coisa assim Que eu considere melhor Beleza? Aqui tem as águas-bendas Que eu vou usar também No vídeo das gemas Que não vai ser mais esse Aqui tem um instrumento Que eu vou já usar agora Aqui, ó Pegar a viola Ok E vou equipá-la Equipei E evite meu de poder também Aqui não dá para usar isso Não é? É, realmente não dá para usar Só se por sorte Aqui eu pegasse Esse aço do espectro Aqui por esses dois baús Que tem aqui Mas como eu não tenho sorte Não vou pegar Esse aqui veio o mitril Infelizmente Deixa eu ver se tem alguma coisa Para opar aqui nesse momento Pronto, gente Então nessa parte aqui, ó Já foi E só falta mesmo aqui Eu Pegar esses atributos aqui E opar eles, tá? Esse aqui vai dar mortal e ataque Deixa eu ver o que está precisando mais aqui, ó Pronto, ataque E aqui vai aumentar um pouquinho mais também Vou mostrar para vocês já já, tá, gente? Como é que está os atributos aqui, ó Deixa eu só purificar algumas vezes aqui Para encontrar um dourado Ó, esse aqui já foi melhor esse aqui Qualquer coisa aqui eu vou ter que Vou ter que salvar um roxo E depois procurar outros roxos ou dourados Porque às vezes demora para vir Então Mas usando de um aqui De um em um no caso Vai ser mais Mais econômico, né? Como eu estou com o tempo agora Que já resetou Então dá para fazer isso Mas será que não vem um dourado? Gente, eu vou estar colocando essa aqui também Em speedrun, tá? Para facilitar aqui E também para eu não precisar falar tanto Que eu já estou há mais de uma hora gravando E aí 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 tudo certinho aqui como já mostrei pra vocês o endo ele ficou desse jeito com 13 a 23 mil de ataque com dureza 2600 mortal 3200 aqui o exo ficou com 946 mil de hp só que ainda falta colocar a divina gabriel divina não é o barra multi ficou com 10 mil a 18 mil de ataque e aqui ele ficou com a mesma o mesmo bloqueio ea mesma unidade o vídeo das gemas eu vou dar uma alterada nisso aqui também tá que vai vocês vão ver como é que vai ficar e é isso eu espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou esse vídeo aqui de longe foi um dos mais difíceis de gravar gente porque tem muita coisa pra fazer e foi muito tempo gravando também de uma vez então peço que vocês se inscrevam no canal para acompanhar novos vídeos desse dessa série aqui também o pano invocadores e o pano guerreiros e o pano retagadores beleza então é isso valeu boderianos fui